Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que nulidade de inquérito policial por falta de aviso ao investigado sobre direito ao silêncio exige prova de prejuízo efetivo. Por unanimidade o colegiado negou habeas corpus e manteve a prisão preventiva de um réu que alegou ter havido nulidade no inquérito porque uma testemunha ouvida pela polícia e posteriormente tornada corré não teria sido alertada sobre o direito de ficar em silêncio. Segundo o réu devido a essa falta de informação e ao conteúdo do depoimento prestado pela então testemunha ocorreram tanto a decretação de sua prisão preventiva quanto o recebimento da denúncia contra ele. Mas ao julgar o caso o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a eventual alegação de prejuízo deveria ter sido feita não pelo paciente do habeas corpus mas pela testemunha tornada corré. Para o relator do caso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, o reconhecimento de nulidades no processo penal exige a demonstração de prejuízo à parte sem o que deverá prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas previsto no Código de Processo Penal. O ministro também citou precedentes no STJ no sentido de que eventuais problemas na fase extrajudicial não contaminam a ação penal, dado a natureza meramente informativa do inquérito policial. Além de não ter sido demonstrado o prejuízo causado pela falta de aviso sobre o direito ao silêncio, já que a testemunha negou veementemente a autoria do crime, o relator apontou que a ordem de prisão preventiva foi devidamente fundamentada, especialmente considerando que, segundo os autos, o réu seria o autor intelectual do assassinato da vítima decorrente de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas.